E a gente vai trazer o maior grupo de infraestrutura do mundo para operar aeroportos no interior da Amazônia. Se esse terminal estivesse fora, ou seja, tirar o aeroporto de Manaus do bloco, significa acabar com o bloco. Significa tirar das pessoas a oportunidade de ter uma prestação de serviço de qualidade. E por que isso? Para um contrato que dá um prejuízo para a infraestrutura de um bilhão e que nunca foi publicado no Diário Oficial da União e que nunca foi exercido de fato? Que segurança jurídica é essa que a gente está querendo defender? Eu vou tirar o direito daquelas pessoas de ter uma oferta aeroportuária, conectividade, que é tão importante para a região amazônica? Não existe nada mais importante naquela região com conectividade. E por que um grande grupo europeu está interessado em operar aeroportos da Amazônia? Respondo, ecoturismo. Investimento em turismo sustentável. Geração de renda. Geração de emprego. É por isso que um grupo francês foi lá e fez a sua proposta. E é este bem que a gente está tutelando. E com força, com muita força. Porque as pressões políticas, as pressões de lobistas, as pressões aí da... Foram enormes para que esse aeroporto, para que isso caísse. A gente teria uma consequência horrível. Nós tiraríamos a prestação de serviço dessas pessoas. A Infraero se tornaria dependente. Porque, vamos lá, depois que a gente licitar todos os aeroportos, como é que a gente fica só com esses aeroportos do Bloco Norte na rede Infraero? Quem é que vai pagar essa conta? A empresa vira dependente. Vai para dentro do orçamento do Ministério da Infraestrutura.